Música Pessoas da minha geração ficavam imaginando como seria o futuro. Hoje eu sei. E vocês? E aí, o que vocês pensam do futuro? Então vamos... tem que falar um pouco de história. Eu sou de sertãozinho. É pertinho. E na época? Era bem pequenininho. 20 mil habitantes, mais ou menos. Isso eu estou falando quando eu fiz o vestibular em 1977. E São Carlos tinha 80 mil habitantes. Mas São Carlos já tinha as duas universidades. Meu pai tinha uma empresa que a gente chamava de Máquina de Beneficiar Arroz. Nossa, o meu pai tem? Jura? Então... Minha mãe era uma mulher muito além do tempo dela. Nossa! Muito além do tempo dela. Ela foi vereadora, ela fundou o clube da velha guarda. Que legal! Uma mulher vaidosa, sempre arrumada, sempre bem vestida, cheirosa. Que legal! Nenhuma filha puxou para ela. Nenhuma. Vem de uma família de professoras. Minha mãe era professora, minhas irmãs. Eu sou a oitava filha, a última filha, né? Quando eu era jovem, fazia ginásio e tal, eu também, né? Eu era muito boa aluna e me perguntava o que eu quero fazer. Não tinha aquela vocação de ser médica ou coisa assim, né? E aí, o que fazer? Eu sei... Não sei por quê. Falei, vou fazer biblioteconomia. E me formei no ginásio em 1975. E em 1976, eu já estava aqui fazendo biblioteconomia. Mas aí, eu fiz durante seis meses e percebi que não. Eu queria mais. E eu acho que voltei para casa. Continuei fazendo cursinho em Ribeirão Preto. Mas também não sabia o que fazer. Ah, o que eu quero? O que eu quero? Ficou naquela coisa de que tinha que ser exatas. Era alguma coisa de exatas. Aí, eu já sabia que existia curso de computação. Mas, menina, nunca tinha visto um computador na minha frente. Não fazia a menor ideia. Ah, eu quero. Quero ver isso. Achava que todo mundo ia me admirar se eu fizesse aquilo. Entrei em estatística na Unicamp. Também lá na USP, em São Paulo. E computação na UFSCar. O curso lá começou em 1975. Isso era em 1977. Ou seja, eu fiz parte da terceira turma. E aí, voltei para São Carlos. E fiz o curso de computação. Eu fazia iniciação científica durante muito tempo. Eu era bem CDF. E gostava dessa coisa de estudar, da academia, etc. Então, não tive dúvida de vir fazer o mestrado aqui. Você começou em 81. Em 81, é. Me formei em 81. Eu tinha 21 anos quando eu fui contratada. Gente. Era o que você queria quando você entrou na sala de aula? Você falou, não, é isso que eu quero mesmo. Ah, eu gostava. Sempre gostou de dar aula? Eu gostava. E eu tinha um feedback muito legal dos alunos. Assim, nos primeiros anos que eu comecei a dar aula, eu tive todas as homenagens. Sabe aquela coisa da formatura? Professora homenageada, porque não sei o que, blá, 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 blá. Eu era meio exigente, na verdade. Depois aí, quando eu me tornei mãe, aí eu fiquei muito bobona com meus alunos. É. Virou varsa. Virou varsa. E parei de ser homenageada. Você vê como é? Como que as coisas... Como a gente se engana? Tudo que eu fiz tem ligado à linguagem. Tudo. Que maravilha é a linguagem humana. Que maravilha! Tudo que ela nos dá, nos permite, nos revela. É uma coisa maravilhosa. Tanto é que, filosoficamente, quanta gente pensa sobre isso. Não é o meu caso. Eu não gostaria de ser lembrada como uma pessoa que tentou fazer com que as máquinas falassem igual ao ser humano. Porque eu não acredito nisso. Essa é a questão. O meu temor é que as pessoas, de um modo geral, que não têm oportunidade de refletir sobre essas coisas, achem realmente que a língua é mais uma das habilidades que a gente pode ensinar a máquina a fazer. A mesma coisa como dirigir um carro ou manejar uma máquina qualquer, que a língua é mais uma, quando na verdade não é. Sempre que eu vou falar alguma coisa é no sentido de dar um passo atrás. As pessoas vão muito e eu falo, calma lá. Eu sou sempre um breque, sempre para falar de problemas e não de me deslumbrar. Até pela minha trajetória, pela minha idade, já passei da fase do deslumbramento. Eu estou mais na fase da preocupação do que vai ser daqui para frente. As pessoas da minha geração ficavam imaginando como seria o futuro. E o computador mudou totalmente a vida na sociedade. É ele que comanda isso. E cabe a nós, formadores desses meninos, chamar a atenção desde cedo deles. Fazer deles não só programadores eficientes... Mas pensadores sobre eles. Mas pensadores. Eu ficava imaginando como seria o futuro. Hoje eu sei. E eu pergunto para eles, e vocês? Sabem como vai ser o futuro? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto